O tema dessa sessão é a concorrência. A solução proposta deve ser comparada com os concorrentes. As entrevistas e inquéritos online devem fornecer informações relevantes que permitirão essa comparação. Deve-se também procurar informações sobre os concorrentes em páginas na internet como Pordata, World Bank, Google Scholar, Google Patents, entre outras. Na identificação e análise da concorrência, sugerimos a utilização de um Performance Map. Nas linhas deste mapa de desempenho deve-se listar as características ou atributos considerados relevantes na comparação com a concorrência. E nas colunas deve-se colocar o produto ou serviço que se deseja comercializar e os concorrentes. O concorrente mais forte deve ficar na coluna logo a seguir ao da solução proposta e assim por diante. Pode-se mencionar dois, três ou mais concorrentes. A comparação deve ser feita através de símbolos. O ícone verde indica que a característica ou atributo está presente. O ícone amarelo indica que tal pode não estar inteiramente presente e o vermelho indica que está ausente. No exemplo apresentado, o produto ou serviço proposto destaca-se como tendo como únicos os atributos 1 e 4 e, portanto, se diferencia da concorrência nestes aspectos que devem estar mencionados na proposta de valor. É importante notar que sempre há concorrência, mesmo que imperfeita. Não existe uma solução sem concorrentes. A solução concorrente pode ser muito distante, mas deve ser mencionada e analisada. Isso permitirá identificar as uniqueness ou características únicas do produto ou serviço que se pretende comercializar. Não existe uma solução sem concorrentes.